Música Foi realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa a cerimônia de entrega de viaturas adquiridas pelo governo do estado com recursos de indicações de emendas parlamentares dos deputados. 140 viaturas serão distribuídas em 91 municípios em várias regiões do estado. Elas serão utilizadas em atividades de policiamento ostensivo, tático e de trânsito. Deputados acompanharam de perto a entrega dos veículos. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Marcelo Pontes, representou o governo do estado. Essa entrega hoje, pelo parlamento catarinense, chancelada e apoiada pelo governo do estado, representa essa união de esforços em prol do cidadão catarinense, representa a união de esforços visando reequipar e dar condições para que os policiais possam trabalhar. O investimento total foi de mais de 19 milhões de reais. Mais de 3 milhões do governo do estado e cerca de 15 milhões e 500 mil reais de indicações de emendas parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Sopelsa, fez a entrega das chaves das viaturas ao comandante da Polícia Militar. Ele ressaltou que essa é uma maneira dos parlamentares estarem presentes na segurança dos catarinenses. Eu sempre digo que o poder público tem algumas ações principais, é a segurança, é a saúde, é a educação. E aqui está se dando a estrutura para que as polícias possam ter segurança do seu trabalho também que fazem. E nós, os deputados, contribuindo com nossas emendas impositivas. Aplausos 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 Aplausos